pelos clientes no processo. O Jornal Nacional está terminando aqui, lembrando que a previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil está disponível na nossa página na internet, g1.com.br barra jn. Futebol na Globo começa depois de A Força do Querer. Em seguida tem o Profissão Repórter e o Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Jornal Nacional Oferecimento Crefisa Dinheiro na hora sem sair de casa Faça seu preço online ou baixe nosso aplicativo A Força do Querer Oferecimento Natura 1 Se lembra todas as maneiras de ser